Beleza galera, bom dia, Brunão na área, hoje é dia 5 do 7 de 2020, estamos indo fazer um treininho lá no Setenação Eu vou filmar um pouquinho do treino pra vocês, mostrar algumas coisas aí Claro que grande parte do treino não será filmado, porque treino pré-evento a gente não filma É igual o treino da seleção pré-jogo, cara, ninguém filma Mas vamos filmar uma boa parte aí e vamos fazer uns testes de live, cara Claro que não adianta eu querer falar pra vocês aqui da live, porque esse vídeo vai ser lançado depois Mas assim, faz o seguinte, segue eu no Instagram, arroba brunão, sem o tio, underline mandelli O canal Redzando Link, eu vou deixar tudo aqui embaixo, aqui os links E o desafio na ação, no dia do evento, provavelmente vai ter algumas lives aí nesses três perfis Beleza galera? Então segue lá e assiste lá, hoje a gente vai fazer um teste de uma live no meu Instagram E é isso aí, vou deixar a vinheta aí e um pouquinho do nosso treino, valeu? Ah, compartilha, curte o vídeo aí, porque dá um trabalho da peste fazer, vocês não fazem nem ideia Ainda a internet aqui em casa é a lenha, o negócio é triste Quebra essa pra nós, valeu, mano Não, 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 não Olha, Gustavão Canutinho, Caio Vamos fazer uma simulação aqui na escalada, simulação de campeonato Bora lá, Caio, bora lá, Bruce Olha, equipe Equipe evolução, dessa vez o Canuto tá com a camisa certa É o contrário, é o contrário É o vermelho na frente e esse cinza foi lá na trás Não, deixa o vermelho pra frente Não, deixa o vermelho pra frente, pequeno Vamos mostrar mais um pulo do Bruce Vamos lá, moleque Deixa assim mesmo, cara Não, 3,70, Canuto Aí, Bruce vai tentar 3,70 Bora A gente tá marcando o tape, que a simulação de campeonato aqui é séria Boa, mulher Boa 3,70 E continua o treino, galera Tchau, tchau, tchau 3,90 Vai fazer a tentativa 3,90 3,90 Pegou 3,90 Aí, lua 3,40 Lua o quê? Lua o quê, Canuto? Red Killer, evolução top dog Tá certo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.